Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de risotos. Essa é uma das aulas mais famosas da Sao Agosto. A gente atendeu mais de 6 mil alunos presenciais nas aulas de risoto aqui na Serra Gaúcha e agora a gente pode estar dentro da sua casa te levando toda essa cultura italiana. Então essa é uma aula muito rica, assim como em todas as aulas aqui da Sao Agosto, a gente não procura passar somente receitas, a gente passa receita, mas também a gente passa história, cultura, técnica, porque nós acreditamos realmente que é uma função da escola te passar ferramentas, te passar cultura e uma base para que você sinta-se seguro de criar a receita como quiser, de inventar a sua própria receita, só que para isso a gente precisa entender de onde ela vem. E também a gente precisa entender o que está acontecendo física e quimicamente nesse alimento, certo? Então essa é uma aula que se você estudar bastante, repetir o risoto, fizer as outras aulas com os outros sabores, eu tenho certeza que você vai conseguir facilmente criar qualquer tipo de risoto. Para facilitar a sua vida, a gente preparou um material em PDF de apoio, que tem as receitas que a gente vai fazer hoje e mais dois itens bem interessantes. Um é a receita do caldo. É super importante fazer um caldo de qualidade para você ter um risoto legal. O caldo a gente costuma dizer que é a alma do risoto, ele está por trás de todo o prato. Então você vai fugir de caldo industrializado, vai melhorar a sua saúde, vai ter uma cozinha mais prática e um risoto muito mais saboroso. Essa foi uma metodologia que eu criei alguns anos atrás, quando eu fui solicitado por uma jornalista para fazer uma matéria sobre risotos. E a gente decidiu então relacionar em 10 passos como que a gente obtém o melhor risoto, o mais aproximado da Itália possível e eu tenho certeza que você vai adorar isso. Então eu vou começar a aula explicando os 10 passos, depois a gente vai para o caldo e aí a gente entra nas nossas receitas. O passo número 1 é o arroz. Então aqui a gente tem a nossa essência, o nosso protagonista e aí vale bastante a história dele. O arroz, como consumido no mundo hoje, provém da Ásia. A Ásia que foi exímia e ainda é especialista em cultivar esse produto. A gente tem praticamente todo o país da Ásia um tipo de arroz característico do país, além das diversas variações que a gente encontra de textura, de grão, de aroma inclusive. A gente costuma dizer, por exemplo, que o arroz jasmine tailandês é um arroz aromático, né? O arroz basmati indiano com toda a sua característica. O koshirikari japonês específico para o sushi. Então a gente tem até movimentos de kung fu que nasceram na plantação de arroz, naquelas plantações alagadas, onde se costuma fazer então o cultivo desse produto. Então realmente os asiáticos dominam essa arte. Na Ásia a gente vê desde farinha de arroz, massa de arroz, bebida de arroz, né? O saque, fermentado, vinagre e tudo mais proveniente desse cereal tão famoso. Quando ele chega na Europa, obviamente ele vai se adaptando e cada povo vai entendendo o que espera desse produto e os italianos acabam então desenvolvendo técnicas de cocção com um tipo de grão específico que em algum momento da história acaba ficando conhecido como risoto, uma técnica de preparo para o arroz. Se a gente for pensar, ainda hoje é uma técnica de preparo para o arroz. Porém, hoje em dia já virou um prato. Eu não preciso mais chegar num restaurante e pedir, eu quero um arroz feito à moda de risoto. Não, porque se eu peço risoto, ele já vem aquele prato como a gente determina que ele seja, tradicionalmente falando na cultura italiana. Mas se a gente pegar livros e história italiana de 1790, o mesmo 1850, a gente vai ver alguns livros escritos riso alla risoto. Então arroz feito à moda de risoto. Isso com o tempo vai mudando e vai chegando então no prato como a gente conhece hoje. A origem da palavra risoto, ela se deriva do grão. Agora eu vou mostrar o grão para você certinho. E você vai ver que ele é um grão mais curto. Ele não é um grão longo, tipo a gulinha brasileira. Então ele seria um risoto, um arroz curto. É daí que vem o nome principal desse preparo. Então esse protagonista, no Brasil, por exemplo, a gente encontra espécies mais tradicionais de se encontrar no mercado, como arbóreo e carnaroli, por exemplo. Na Itália, são dezenas de variações. Aqui no Brasil também, depende da cidade que você está, você encontra aquarelo, vialoninano, roma, baldo. São todas subespécies de arroz curto, específico para risoto. Mas vamos entender o que eu quero desse prato, o que eu quero desse arroz. Tudo que a gente fizer, toda essa aula inteira, vai ser com um único propósito. Eu obter um arroz cremoso a partir da retirada do amido do grão, não necessariamente do acréscimo de gorduras. Então desde a escolha da panela, de como eu cozinho, a escolha do arroz, tudo isso vai ser para a gente obter esse arroz cremoso. Não é simples assim, chegar e jogar um creme de leite, por exemplo, no final do arroz. Vale aqui outro parêntese muito interessante, que é o respeito à nossa cultura e o respeito à nossa história. Quando eu digo nosso, eu estou no Brasil, estou falando da nossa cultura brasileira. Quando os imigrantes italianos chegam aqui, no começo do último século, ou um pouco antes, eles acabam se deparando com o arroz que a gente tinha aqui. Não existiam essas espécies que eles estavam acostumados a utilizar na Itália. Então eles fazem esse processo como a gente vai fazer, e aí eles percebem que o resultado não era o mesmo. Muita gente diz, ah, porque tem menos amido. Não caiam nesse conto, tá? Se a gente for analisar a composição do arroz, independente das espécies, a quantidade de amido por quilo é muito similar de um de outro. O que varia muito é como esse arroz solta esse amido. Então a gente tem arroz mais delicado e arroz mais resistente. Um dos arroz mais delicados que a gente tem é o Koshihikari japonês. Tanto que a gente lava bem, tira aquele pó, aquele talco, cozinha de uma forma correta, com pouca água, e mesmo assim a gente obtém, propositalmente, um arroz mais grudadinho. Agora, se a gente pegar um arroz à agulhinha brasileiro, por exemplo, é só a gente trabalhar bem que a gente consegue ele bem soltinho. Ou seja, ele tem uma resistência maior a liberar o amido. O arroz italiano ficaria no meio termo, aonde ele libera, se eu quiser, mas se eu quiser segurar um pouco essa saída, eu consigo também. Então todo o processo para se fazer um risoto vai ser em como eu extraio o amido do meu arroz. Então aqui a gente está falando do passo 1. Na prática, o que significa para você em casa? Você vai escolher no mercado o arroz que diz para risoto ou arroz típico para a culinária italiana. Provavelmente você vai ter de cara duas espécies, carnaroli ou arbóreo. Se você está começando no mundo do risoto, eu aconselho ir para o lado do carnaroli. O carnaroli vai te dar um ponto ideal al dente, ele se mantém um pouco mais nesse ponto antes de passar. O arbóreo chega num ponto mais al dente ainda, super interessante, só que em pouco tempo ele pode passar desse ponto. Então eu aconselho você treinar um pouco antes de seguir para o arbóreo ou mesmo para outras espécies mais específicas italianas. Como tudo na vida é prática, então faça, repita, treine. O bom é que treinar na cozinha a gente pode comer tudo, ou nem sempre, mas geralmente a gente come se ficou mais ou menos. Então o item número 2 é fundamental porque é ele que vai transmitir o calor do fogão para o nosso alimento. Então é a panela, onde cozinhar e com o que mexer. Isso é bem interessante você prestar uma atenção, porque aqui uma panela ideal para cozinhar o risoto é uma panela de fundo grosso. O que significa fundo grosso? Literalmente uma panela grossa, não pode ser aquelas casquinhas de ovo que a gente vê por aí no mercado. Então essa aqui que eu estou utilizando é uma fundo triplo, que é um sanduíche de inox e alumínio. Então ela transmite o calor, ao invés de ser pontual de acordo com a chama, ela aquece todo o fundo e esse fundo transmite de uma forma homogênea. E aí a gente consegue uma cocção perfeita do arroz. Se eu tiver uma panela muito fina, pode acontecer até mesmo do grão grudar no fundo e eu ter alguma coisa queimada no meu produto. Então eu tenho que cuidar disso. Que outras panelas, caso eu não tenha fundo triplo? Uma panela de ferro fundido, até mesmo uma panela de barro, uma panela de alumínio fundido, sendo grosso, não tem mistério. A gente vai ter a cocção perfeita para o nosso arroz. E com o que mexer? Utensílios, entre aspas, macios. Obviamente não são tão macios, mas não são de metal. Isso é bem importante. Não pode ser de metal, porque o metal agride muito o grão. Ele acaba batendo, principalmente quando bate na lateral. E ele pode quebrar o grão do arroz. E eu não quero um risoto com grãos moídos ou quebrados. Então eu pego, por exemplo, isso aqui é nylon. Eu posso ter silicone, madeira, bambu, plástico. Qualquer item então que não seja metal para você mexer o arroz. Porque a gente vai ver que é necessário que eu mexa bastante o meu arroz para risoto para que ele fique no ponto que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pular para o item 6, porque como eu disse, o caldo é a alma do risoto. Então eu explico certinho o caldo para você. E quando a gente estiver executando a receita, já estamos com esse item aí resolvido. Certo? Então vamos partir de uma culinária profissional. O que significa a palavra, por exemplo, mirepoa? Você não precisa lembrar essa palavra, mas é um mix de vegetais. Mais precisamente, três vegetais, que são a base dos aromáticos da gastronomia clássica. Então eu tenho, por exemplo, cebola, cenoura e salsão. Esses seriam os três itens básicos para um mirepoa. Tá Gabi, mas o que é isso exatamente? O mirepoa pode nascer de diversas maneiras. Eu posso descascar todos esses elementos, bater tudo junto e ter uma pasta de mirepoa. Que eu vou usar para aromatizar um molho, que eu vou usar para aromatizar até mesmo um arroz, um refogado. Bem tranquilo. É uma potência de sabor. Se eu estiver objetivando um caldo, então eu vou colocar isso aqui para cozinhar em água. Quando eu estou mirando em um caldo, é legal que eu aproveite o máximo do produto. Assim eu tiro sabor e cor da melhor maneira. Então, bem higienizado, obviamente, você vai utilizar cebola com casca, cenoura com casca e os talos do salsão, do aipo. Sem, obviamente já está lavado, sem as folhas. As folhas não vão ser interessantes em um caldo, porque podem trazer um amargor muito específico. Tá, mas como é que eu executo isso? Isso tudo está no material de apoio ali para você, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou cortar a cebola ao meio. Para quê? Para expor um pouco mais todo o seu sabor, para expor um pouco do seu gosto. Eu vou simplesmente quebrar a cenoura aqui em pedaços maiores. E esse talo de aipo também, vou só grosseiramente quebrá-lo aqui. A mistura clássica para o mirepois, assim como você pode ver no material, é 50% do peso em cebola, 25% cenoura, 25% talo de salsão. Então, se você quiser um quilo de mirepois, por exemplo, você vai trabalhar 500 gramas de cebola, 250 de cenoura, 250 de talo de salsão. Quanto utilizar para fazer um caldo? Não existe regra aqui. Aí vai depender se você quer um caldo concentrado, para inclusive armazenar e congelar, ou se você quer um caldo diluído para já utilizar na hora. Pela culinária clássica, um caldo, uma água, fervendo alguns elementos, extraindo o sabor desses elementos. Mas eu posso amplificar o sabor. Por exemplo, se eu vou fazer um caldo com carne, ao invés de colocar uma carne crua dentro da água e deixar ferver, que também é correto, eu posso tostar essa carne no forno. Então, se você pegar ossos, músculo, bovino, tendões e tostar no forno e aí colocar na água para ferver, você vai ter uma caramelização e um sabor incrível, muito maior. Isso você pode fazer com os vegetais também. Então, ao invés de simplesmente colocar água aqui nessa panela e deixá-la ferver, eu vou dar uma dica para vocês terem um caldo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais gostoso, mais aromático. Minha panela não tem absolutamente nada, não tem azeite, óleo, nada. Porque um caldo, ele tem que ter o mínimo possível de gordura e sal. Porque eu nunca sei exatamente para que eu vou usar meu caldo. Então, quanto mais neutro ele for, melhor para mim. E eu vou começar a colocar os elementos aqui, a cebola, a cenoura e os talos de aipo, para deixar dar uma tostadinha. Então, eles vão dar uma queimadinha, vão caramelizar alguns açúcares, vão fazer uma cor interessante e depois eu acrescento a água. Se você olhar na receita, você vai ver um outro item lá escrito aromáticos. O que que seriam aromáticos? Bom, é qualquer outra coisa que seja bacana de colocar num caldo que agregue cor e sabor. Só cuida para não exagerar, tá? Por exemplo, alho poró, fantástico, é um baita aromático, dá um gosto assim, muito gostoso no caldo. Então, eu vou deixar ali junto. Folha de louro, seca, posso colocar também. Ah, Gabi, outras ervas, ervas frescas, só no finalzinho. Não vai deixar a erva fresca ferver muito ali dentro, porque ela vai amargar um pouco demais. Pode até mesmo deixar esse caldo um pouco agressivo. Então, a erva fresca é só por um momento, ela ferve e eu retiro. Mas aqui o louro seco pode entrar sem problema. Se você quisesse uma cebola roxa, ia ser legal. Eu já trabalhei com pessoas que colocavam pimentão no caldo, que colocavam abobrinha. Realidade é, não sendo nada que vá amargar ou estragar meu caldo, num restaurante, basicamente as cascas ou tudo que sobra, a gente acaba colocando num caldo. Outros aromáticos legais, por exemplo, umas bolinhas de pimenta. Não vai deixar picante e vai ficar uma delícia. Zimbro, cravo, um toquezinho de cravo, um toquezinho de canela, sem exagerar. Então, aqui você vai ter o seu caldo, isso que vai ser o mais legal. Você vai criar o seu caldo e só você vai ter ele. Eu confesso, quando eu estou fazendo na minha casa, eu coloco um dentinho de alho. Eu acho que fica ótimo no caldo, ele amplia bastante o sabor. E aí, se você olhar o outro item que está na receita, diz lá a paras. Mas a paras do quê? A paras de algum animal que eu queira para preparar, ou mesmo que não seja um animal, para eu preparar um caldo específico. Então, vamos lá. O caldo mãe seria o caldo de legumes. Eu posso fazer qualquer risoto com caldo de legumes. Um risoto caprese, um risoto de carne de panela, um risoto de peixe. Ele serve para todos. Quando você quer especificar um pouco mais esse caldo, você pode colocar junto, com toda essa mesma base, a paras de algum animal. Por exemplo, se você colocar a cabeça e espinha de peixe, e deixar ferver ali por uma, duas horas, você vai ter um caldo de peixe. Se você colocar músculo bovino, caldo de carne. Se você colocar sobrecoxa de frango, um caldo de frango. E por aí vai. Por exemplo, um risoto de siri. Eu posso fazer um caldo com as cascas, com as patas do siri. E aí, eu vou ter um caldo muito específico. Então, quanto mais específico for meu caldo em relação ao meu risoto, maior sabor eu vou ter lá. Mas se você não quiser ter todo esse trabalho, use o de legumes e está beleza. Dica prática para você fazer em casa. Faz um de legumes bem concentradinho e congela ele. Quando você for utilizar o caldo, se você quiser especificar esse caldo na hora, você pega o de legumes, dilui em água e coloca as aparas do bicho ali. Sei lá, um caldo de camarão. Legumes, água, casca e cabeça de camarão e deixa o ferver por mais uma hora. E aí você vai ter um caldo mais específico. Lembra? Deixa eu mexer aqui. Começou a dar uma tostadinha embaixo. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Olha que bonito que vai ficando. Lembra? Você está fazendo um alimento extremamente artesanal, sustentável, porque se você não quiser usar a cebola inteira, a cenoura inteira, você pode usar as cascas da cebola, da cenoura que sobrou do seu preparo. E além disso, zero gordura, zero sódio, zero glutamato monossódico, conservante, aromatizante, corante. Então, ao invés de abrir, a partir de hoje, uma embalagem de caldo do armário, vocês vão no freezer e vão pegar um potinho de caldo caseiro, com a sua cara e o mais saudável possível. Então, esse aqui é o passo número 6 do risoto, que eu já adiantei, mas ele é o passo 6, porque na ordem de se fazer o risoto, ele vai entrar ali em sexto lugar. Agora a gente vai para as receitas da aula, aplicando esses 10 passos, e eu aposto que você vai ser um craque nos risotos. Agora que eu tenho tudo bem tostado, a gente vai colocar água. A água não precisa estar quente, porque ela vai ferver aqui por no mínimo uma hora. Se eu tiver já as aparas dos animais aqui, vai ferver por duas horas. E aí você filtra esse caldo e ele está pronto para usar. Enquanto eu faço uma visão classe das nossas receitas da aula, eu vou deixar esse caldo ferver e durante a aula você já vai ver ele prontinho. Então agora efetivamente a gente entra nas receitas de risotos de outono. Uma estação que nos traz algumas carnes curadas. O pessoal se preparava para o inverno, no outono começava alguns embutidos, algumas conservas, alimentos um pouco mais fortes, para chegar na estação mais fria do ano. Então essas receitas aqui foram criadas baseadas nisso. E claro, sempre pensando nas técnicas que a gente vai mostrar para o aluno, quais são as possibilidades que o aluno tem para poder criar seus risotos depois, ter a técnica em mão, ter os 10 passos. Então a gente já falou agora no começo da aula, do passo 1, do passo 2 e do 6, que é o risoto que a gente acabou de comentar. Para entender perfeitamente, nós vamos retomá-los e encaixar os outros passos. Nós vamos fazer alguns no primeiro, falar de alguns no segundo, e eu tenho certeza que no final dessa aula você vai estar super capacitado para criar os seus risotos. Efetivamente, como criar risoto, a gente vai falar na segunda receita dessa aula. Então a gente vai introduzindo aí o conteúdo aos poucos, vamos junto. Essa receita que a gente chamou de risoto toscano, na verdade não é muito toscano, mas é para utilizar uma linguiça toscana, que é uma linguiça fresca, que inclusive eu estou utilizando uma artesanal feita por nós. Você pode comprar uma linguiça toscana no mercado. O importante nesse caso é que você utilize uma linguiça fresca. Não dá para usar uma calabresa defumada, por exemplo, porque ela é muito sequinha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar a tripa da linguiça e separar somente a massa dela. A gente fica só com a parte interna da linguiça, que já tem todo o tempero, já tem todo um charme. A linguiça é super trabalhada com carne, com gordura. Você pode fazer esse risoto também com uma outra carne suína, caso queira utilizar sobrepaleta ou, enfim, outro corte e fica bem à vontade. E a ideia do limão siciliano no final é para ele abrir, porque a gente está trabalhando um risoto muito pesado, assim, muito gorduroso e a gente entra com uma acidez do limão para abrir todo esse sabor. Então fica incrível, a gente faz muito em evento, é um sucesso, fica super legal. Vamos deixar primeiro aquecer a panela. E aí antes de entrar no passo 3, que seria a cebola, como você pode ver no nosso material, aí tem o PDF para você, eu vou sujar, entre aspas, nossa panela. Como assim sujar a panela? A gente diz que o risoto é o prato de uma panela só. Se você puder fazer todos os preparos numa panela e no final fazer o risoto ali nela, você consegue resgatar e unificar todos os sabores. Isso é bom também em casa, porque a gente suja menos louça, né? Faz tudo em uma, fica feliz e não tem muita louça para lavar depois. Então quando você tiver que fritar um filé, uma carne, um salmão, alguma castanha, aproveita a mesma panela do risoto para fazer essa fritura. É o que nós vamos fazer com a linguiça. Ó, a gente começa a fritar, começa a ver que a linguiça vai soltando todos os pedacinhos, é legal a gente ajudar também nisso, para depois ter pedaços mais legais na hora de comer o risoto e não tão grandes. Ela também solta um pouco da gordura. Super gostoso. E é o que a gente queria, então. Duas possibilidades agora. Se você quiser que essa linguiça solte mais o sabor durante a coxão, a gente mantém ela junto do risoto. Se você quiser que ela fique menos cozida, coloca ela só no final. A linguiça é uma carne que aguenta bastante coxão, no caso 10 minutos. Não tem problema, vamos mantê-la aí. Passo número 3, a cebola. A cebola, ela é totalmente opcional. Até nesse caso, eu conheço alguns chefes que nem colocariam, porque eu usaria o argumento de que já tem cebola no caldo e já tem geralmente uma cebola ou alho no tempero da linguiça, mas eu gosto dessa cebolinha fresca mais aqui, acho que dá um toque bacana, então a gente pode colocar. Fato é, você pode não colocar a cebola, mas se utilizar, tem que cozinhá-la totalmente. Então você pica muito bem, até virar quase uma pastinha e frita muito bem. Não é interessante morder pedaços de cebola num risoto, não o torna tão tradicional. Mas se você gosta e é o objetivo no seu prato isso, ok. Se não, do contrário, só pica bem a cebola e refoga bastante tempo que tá show. Passo número 4, a tostatura do arroz. Como a gente comentou no começo da aula, o arroz italiano não se lava e a gente precisa dar essa seladinha nele pra controlar a saída do amido. É a mesma ideia daquela refogada que a gente dá no nosso arroz branco brasileiro, pra ficar mais soltinho. Aqui a ideia é só pra não ficar tão cremoso, mas a gente quer ele cremoso. Ó, tosta bem. Como é que eu sei que tá tostado? Panela bem quente, o arroz está super quente, ele tá bem tostado. Então tostado não é queimar, né? Não vai confundir tostar com efetivamente tostar. Passo número 5, a bebida. Então a bebida agora a gente vai colocar o vinho branco, combina bem com a linguiça, combina bem com a origem desse prato. Mas você pode utilizar também cerveja, até mesmo algum destilado. Vamos primeiro ver como é que a gente usa bebida que não é quente, bebida que tem pouco álcool. Eu preciso retirar esse álcool. Como é que eu retiro o álcool de uma bebida que não flamba? Dessa maneira, ouve o barulhinho aí. Se a gente respirar aqui em cima, tá o álcool indo embora e era o que a gente queria. Então já que não flamba, coloca numa panela muito quente, seja um vinho branco, seja uma cerveja. Se você estiver utilizando uma bebida que flamba, dá pra usar também essa técnica, não precisa tacar fogo, você não quer fazer show, coloca a bebida, deixa o álcool evaporar, ou você pode virar a panela e colocar fogo. A gente tem uma das aulas de risoto, que tem um filé flambado no whisky, que é uma delícia, e aí é a técnica de como flambar também. Pra garantir que o álcool foi embora, você deixa o vinho secar completamente, o fundo da panela está completamente seco. Passo número 6 é o caldo, que a gente já falou no começo da aula, então a gente pode prosseguir aí pro item número 7, que é a cocção perfeita do risoto. Como é que eu faço a melhor cocção possível de um risoto tradicional? É bem simples. O caldo tem que entrar aos poucos, e eu tenho que mexer sempre. Então nunca a gente vai deixar com cara de sopa o risoto, e obviamente nunca vai deixá-lo seco. Eu preciso desse ambiente pro arroz soltar a sua cremosidade, que faz o arroz soltar essa pouca quantidade de líquido, e mexer sempre, fazer esse agito dentro da panela. E o fogo, Gabi, é alto, é baixo, repara que tá fervendo, né? Isso é o importante. Tem que tá fervendo a minha água, ou no caso, o meu caldo. Então você mantém o caldo quente, o caldo base é aquele que a gente fez agora na aula, mantém ele quente, e a panela num fogo tal, que mantém essa panela fervendo. Se o seu fogo é muito forte, pode baixar um pouco, sem deixar de ferver, pra não queimar, né? E se o seu fogo é um pouco mais fraco, talvez você vai ter que trabalhar no alto, pra sempre manter a fervura. O que não pode acontecer aqui no risoto, é a gente ficar dando onda de temperatura, né, oscilação. Esfria, esquenta, esfria, esquenta, não pode. Ferveu uma vez, ele tem que estabilizar na fervura, pra cozinhar perfeitamente. Ó, o que acontece? Poucos minutos cozinhando o arroz, ele já começa a aparecer mais pra fora aqui na panela. Por quê? Ele tá absorvendo o caldo. E aí a gente vai sempre monitorando, e mantendo esse caldo aqui, ó. Um pouquinho, e vai mexendo. É esse o sistema que a gente vai fazer. Então tá tudo integrando aqui, sabor, textura, linguiça, o caldo, aquele fundinho da panela, tá tudo virando uma coisa maravilhosa. Vamos seguir esse processo. Então, ó, a gente começa a ver que o risoto já duplicou de tamanho. Ou seja, ele tá seguindo sua coxão correta, ele já começa a obter uma cremosidade interessante, a gente vê que o caldo já tá mais espesso aqui. Então nós estamos conseguindo extrair o amido da maneira correta. Sal. Você deve estar se questionando sobre o sal, a gente não colocou até agora. A linguiça não precisa, porque ela já tem o sal dela. E o sal no risoto, sempre é legal esperar no mínimo aqui, ó, do meio pro fim. O sal atrapalha um pouco a saída do amido do grão. Então, tenta trabalhar esse sal do meio pro fim, e nunca já equilibra o sal, nunca já deixa ele no ponto final. Porque geralmente vai queijo nos risotos. E aí o queijo tem muito sal. E aí se você deixa no limite, entra um queijo com sal no final, pode estragar o seu prato. Então se quiser, se você faz questão de colocar um pouquinho de sal agora, pode, mas só não finaliza. E a pimentinha, caso queira. E a gente segue o processo, acrescentando os caldos aos poucos, e mexendo sempre. Então olha que bacana, nosso arroz começa a ficar um pouco mais branco, a gente começa a perceber então, que ele tá ficando cozido, ele tá quase no ponto, e a gente entra então no item 8, que é o ponto. Como que eu sei o ponto do meu risoto? Não tem jeito melhor do que olhar, do que efetivamente dar uma olhada. Então a gente vai pegar um grão aqui, nós vamos colocar na tábua, e isso com o tempo você vai pegando, na própria mordida, no olhar ali, você já entende. Mas eu vou ser bem didático, e eu vou olhar o centro do meu grão. Não tem como eu mostrar aqui na câmera pra vocês, mas se eu olhar o centro do meu grão, ele ainda tem um pontinho branco, pouca coisa. Enquanto ele tiver a alma branca, como diz o italiano, quando ele tiver o interior branco, ele está cru. A partir do momento que ele perder esse interior branco, imediatamente depois, ele tá al dente. E não entra muito nessa viagem de ir ao dente italiano, ao dente brasileiro, tá? O dente é al dente. Terminou de cozinhar, ele está al dente. A partir daí, você vai cozinhar mais ou menos, depende o quanto você gosta. Meu conselho é que ele fique sim mais al dente, que ele fique mais resistente, porque nós estamos falando de um prato onde o elemento principal é o arroz. O arroz que tá, então, aí adornado por outras coisas. Esse arroz tem que aparecer, a gente tem que sentir, principalmente se é um grão bom, a gente tem que sentir a textura, o sabor do arroz. Então, não deixa o risoto passar demais. Se você gosta, não tem muito o que fazer, mas meu conselho é, muda, começa a mudar, começa a entender esse prato, como ele realmente deveria ser. Então, o item número 8 é o ponto. Como a gente já chegou, ele tava praticamente pronto, ele já chegou no ponto que eu quero, eu vou fazer o item número 9, que é o mantecato. Eu vou desligar o fogo, então, absolutamente com o fogo desligado, o mantecato, não pode ser com o fogo ligado, senão o queijo gruda embaixo. No que consiste o mantecato? O mantecato é a finalização de um risoto através de gorduras. Então, essas gorduras mais famosas, quais são? Manteiga, queijo, azeite de oliva. Como que eu escolho qual utilizar para finalizar meu risoto? Vai depender da potência de sabor que você quer no seu prato. Então, eu quero um risoto mais forte, aqui eu já tenho linguiça que é forte, tenho vinho branco, cebola, eu posso ir para um lado de parmesão e manteiga, por exemplo, e deixar ele mais forte. Ah, se eu estou fazendo um risotinho de camarão, que é mais leve, eu posso ir para o lado do azeite de oliva, ou de um queijo branco, tipo um cream cheese, um mascarpone. Então, você vai determinar qual das gorduras você quer usar, ou quais, você pode usar duas, até três, enfim. E se você quer elas mais fortes ou mais fracas, depende do resultado do seu prato. Como é que eu faço o mantecado? Repetindo, então, fogo desligado para não grudar o queijo. Primeiro, eu entro com o queijo, então, se fosse provolone, provolone aqui fica muito gostoso, tá? Se fosse gorgonzola, qualquer queijo que você quisesse, primeiro entra com o queijo e desaparece bem com esse queijo. Mistura aí, vigorosamente, para o queijo derreter. Quando o queijo derreteu, a gente vai entrar com a manteiga para fazer o que a gente chama de acetinar. Então, é dar todo esse brilho que a manteiga, à medida que derrete no calor do risoto, vai agregar no prato. Sempre manteiga extra, né? De qualidade, manteiga sem sal, não vai colocar manteiga com sal aqui, se não dá problema. E agora sim. Olha que risoto bonitão que a gente obteve. Lindo. Agora é o momento de corrigir o sal, agora eu vou ver se efetivamente eu preciso corrigir ou não. É incrível esse risoto. É muito bom. Está no ponto, não preciso corrigir sal. Está show. A linguiça trouxe todo esse sal. Eu vou colocar o nosso diferencial, que eu tinha comentado antes. Vou deixar aqui mesmo, né? que é a raspa da casca do limão siciliano. Por que só a raspa da casca? Porque a casca traz aroma para nós, traz perfume, que é o que a gente chama. Realmente um perfume. Fica muito bom isso. A sensação de acidez que vai dar na nossa boca, de frescor, equilibra o prato. Fora isso, eu quero utilizar o suco de limão, é muito pouco agora no final. Lembra que o suco de limão, quando cozinha, fica amargo. E se eu fizer demais, vai ficar uma limonada, vai ficar azedo, não fica legal. Então só a raspa da casca, já dá um toque muito fantástico nesse prato. Pode deixar o risoto descansar uns dois minutinhos, três, para servir, se você quiser ele mais estável. Se não, pega e parte para o abraço. Vai direto aqui. Olha que bonito. Posso decorar com um pouquinho mais de casca. Vai dar um charmezinho no prato. Fora que vai dar toda uma ampliação de sabor, né? Posso pegar uma erva. Vou pegar duas sálvias que combinam muito bem com a linguiça. Deixar aqui. Vou dar uma sujadinha no prato. E olha que fantástico. Belíssimo risoto. Belíssimo, belíssimo. Usa a imaginação, né? Troca essa linguiça por outra carne. Troca o queijo. Viaja no prato. Você tem as ferramentas agora para viajar nesses pratos. Você tem o conhecimento para fazer um risoto lindo, assim, brilhoso, cremoso. E o risoto não quer dizer, como eu falei lá no começo da aula, colocar creme de leite no final. Quer dizer, trabalhar bem esse amido aí do arroz, tá? Próxima receita. Bom, saindo desse risoto lindo de linguiça, a gente vai para um outro, que esse risoto foi curioso porque nasceu um dia numa brincadeira. A gente pegar o que tinha sobrando na geladeira. E é isso que eu quero que você saia daqui sabendo, né? Que você tem essa ferramenta para, putz, eu vou abrir minha geladeira, eu vou abrir meu armário e eu vou conseguir fazer o risoto que eu quiser com o que eu tiver em casa, porque eu sei a técnica. Então não é uma receita clássica, não é uma receita original de tradição, mas é uma receita nossa, enfim, que a gente acabou criando. Tanto que tem um item que é raríssimo, se eu não me engano, eu só tenho um ou dois risotos de todos os mais de 200 que a gente tem no banco de dados, que vai alho. É raríssimo ir alho num risoto. Normalmente vai só a cebola, já vi em vários risotos na Itália, alho, mas risoto de praia, risoto de camarão, risoto mais leve, né? Mais fresco, mais ácido, o pessoal coloca alho. Como eu falei, não tem certo ou errado, tem o que você gosta. Se você quer colocar alho em todos os seus risotos, se puser a quantidade certa, vai ficar incrível. Você que manda. Então como é que a gente pensou, como eu prometi, nessa receita a gente vai falar mais de quando colocar os ingredientes, como a gente já falou, a linguiça aguenta a cocção, foi desde o início. Então quando a gente abriu a geladeira, e estava bem fraca a geladeira, não era daqui da Salagosto, né? Só tinha bacon e cerveja, acho que era a geladeira de um solteiro, porque para ter bacon e cerveja, só pode ser a geladeira de um solteiro. E aí, tá, o bacon, ele aguenta a cocção, show de bola, como uma linguista, 10 minutinhos cozinhando, não vai ter problema. A cerveja, eu vou substituir o vinho, vou colocar aroma, alho e cebola, e o que a gente pode colocar no final do mantecado? Vamos dar um toque de molho inglês, para ter toda uma especiaria. O molho inglês, ele é um molho que carrega muitas especiarias. Então vamos começar a fazer esse prato, e bater mais um papo sobre isso. Minha panela está quente, e eu vou colocar, então, primeiro de tudo, o bacon. Vou até colocar um pouquinho de azeite com o bacon, mas ele já vai soltar a gordura, então não preciso exagerar demais na gordura. Começa fritando o bacon, você pode optar por um bacon com mais carne ou menos carne. aqui eu até preferi um com um pouquinho mais de gordura, para a gente já ter esse azeite animal, entre aspas. Assim como na receita anterior, nosso caldo já está quente, o caldo da aula. Então, caso você quiser fazer uma observação no material, e ali no item 3, que é a cebola, você quiser colocar cebola barra alho, pode colocar, só para lembrar, acho que não precisa, mas se você quiser lembrar. Nosso bacon, então, já está começando a ficar mais cozido, douradinho, não quero ele crocante ao ponto de ser crisp, eu quero que ele fique macio, então eu vou entrar com o item 3, que seria cebola, nesse caso, cebola barra alho. Até um pouquinho mais aqui de azeite. É um cheirinho bem brasileiro, porque é o início de uma farofa, bacon, alho e cebola. E assim como no risoto anterior, fundinho de panela, a gente começa a ter esse fundinho grudadinho, que é da onde vai vir toda a cor e o sabor. Se a gente olhar de novo no risoto anterior que a gente fez, ele tem uma cor, escura, um amarelo escuro, um dourado. Esse dourado veio totalmente do fundo da panela, o que vai acontecer com esse aqui. Só que esse nós vamos ter um plus. Então vamos fritando bem a cebola e o alho. Agora que eles estão fritinhos, item 4, tostatura do arroz. Mesma ideia de antes. Curiosidade pra você, nesse risoto eu não diminuir o fogo em nenhum momento. Eu comecei alto pra fritar o bacon, mantive alto ali na fritura da cebola e do alho, como era pouco, né? Se fosse muita cebola e alho eu podia diminuir. Mantenho alto na tostatura do arroz. E lembrando, assim como a gente precisou de uma panela bem quente pra tirar o álcool do vinho, a gente vai precisar de uma panela bem quente pra tirar o álcool da cerveja. Cerveja preta, se você quiser usar tipo mouse beer, você vai ter um sabor mais adocicado no risoto. Eu gosto do adocicado com bacon, eu acho que combina bem. Então essa aqui que eu tô usando é mouse beer. Mas se você gosta daquela pegada de cerveja mais artesanal, cerveja preta mais forte tipo stout, porter, né? Aí você pode trabalhar então com a cerveja mais amarga. Você vai ter um risoto mais pro denso, né? Mais pro forte do que pro agridoce. Ó nosso fundo da panela, ó. Tá limpinho já de novo. Então a gente resgatou toda aquela belezinha que tava no fundo da panela e colocamos aqui no risoto. Mesmo processo do vinho, eu vou na respiração, vou sentindo enquanto tem cheiro de álcool, eu não dou sequência no produto, eu deixo esse álcool evaporar. Nesse caso, diferente de antes que a gente utilizou vinho, vocês viram que eu usei muito mais cerveja do que vinho, né? Porque eu preciso de mais corpo. Pouca cerveja é deixar isso aqui mais cinza do que marrom. então eu não preciso necessariamente deixar minha cerveja secar completamente que nem a gente fez com o vinho. A gente pode simplesmente ver quando para de sair o aroma de álcool, eu dou sequência no meu prato. Não precisa então esperar secar. Mesmo porque já dá pra ver uma cremosidade aqui da gordura do bacon com o grão do arroz já soltando seu amido, afinal ele já encontrou uma água que nesse caso veio da cerveja. Então eu vou fazer o passo número 7 que é colocar caldo aos poucos e mexer sempre. Respeitando de novo a questão da fervura começou a ferver agora eu não posso mais parar de ferver e a mesma coisa com o sal e todos os itens que a gente conversou antes a gente já vai rever aqui. Então olha aqui a gente começa a ver o arroz cozinhando, né? Assim como anteriormente ele já começa a absorver bastante e aparecer mais arroz a gente segue acrescentando esse caldo aqui aos poucos e continua a mexer. A gente já vê uma textura bem legal cremosa aparecendo no prato e uma cor linda podem ver que inclusive os dois pratos de hoje por ser outono vão ter cores mais de outono uma cor dourada uma cor marrom preto, escuro então até o clima até a cor do prato vai ser de acordo com a estação vamos ver quanto sal tinha esse bacon bem pouco sal mesmo porque a gente tem o doce da cerveja que eu usei uma mouse beer então eu já posso como está na metade da cocção colocar um pouquinho de sal e a pimentinha você vai reparar que em determinado momento o arroz começa a absorver muito mais rápido o caldo isso quer dizer que ele está quase no fim da cocção ou a gente coloca ele absorve coloca e absorve isso você começa a ficar já ligado porque está no final da cocção ainda falta uns minutinhos para chegar aí mas ele já pediu mais caldo e revisando então itens que aceitam cocção entram desde o início itens que tem que cozinhar pouco entram só no final e aqueles que a gente só quer que solte sabor mas que não passem 10 minutos cozinhando que é o tempo mais ou menos um risoto 10 a 12 a 13 então a gente frita no começo tira e volta no final olha que fantástico então que está ficando esse risoto está lindo ele está extremamente cremoso com zero gordura extra só aquela gordurinha do bacon então essa cremosidade mostra que a gente está acertando a receita que a gente está no caminho certo passado o passo número 7 o item 8 é o ponto como eu falei com o tempo você vai sentindo na boca já o ponto não há necessidade de cortar o grão para mim está ótimo está no ponto que eu queria equilíbrio de sabor muito gostoso a cerveja bem tensa então agora com o queijo vai tudo equilibrar passo número 9 seria então o nosso famoso mantecato aqui fogo desligado sempre no nosso mantecato no caso a gente vai colocar um pouquinho do molho inglês então diferente dos outros mantecatos que a gente normalmente coloca só azeite queijo ou manteiga é incrível o sabor e o aroma que sobe agora é incrível vamos colocar o queijo mexer bem estou usando um parmesão seis meses quiser mudar e usar algum outro da sua preferência fica bem à vontade a manteiga e aí a gente vai então obtendo esse brilho e essa textura é incrível que risoto hein como eu disse antes no outro se você quiser um pouquinho mais enxuto deixa ele dar uma descansadinha de dois minutos ele já dá uma secadinha se não você pode servir direto e chegar no melhor item de todos que é o item número dez que é o mangiare e a gente coloca não é só por uma questão de brincadeira é pra você entender que o risoto italiano ele tem que ser degustado na hora que ele ficar pronto ele pode dar esse descanso mas depois que ele foi pro prato ele tem que ser degustado normalmente você não vai ver risoto bom tradicional em buffet porque ele vai ter que ter colocado algum creme de leite alguma coisa assim pra ele não secar se a gente olhar o nosso primeiro eu faço sempre questão de mostrar faz alguns minutos que ele tá pronto eu tiro um bloco dele porque ele já secou ele não tá mais cremoso tem como recuperar esse risoto até tem mas ele vai perder textura vai perder ponto então o risoto ficou pronto tem que ser servido na hora posso servir em prato raso sim bato inclusive inclusive aqui embaixo deixo ele espalhadinho posso colocar alguma ervinha se eu quiser espalhar elas aqui só de bater no prato ela já estoura todo o sabor já abre um sabor incrível repara aqui bonitão hein tá aqui nossos risotos de outono uma estação bacana embora eu digo que risoto é que nem sorvete dá pra comer o ano inteiro não precisa esperar alguma estação específica espero que eu tenha te provocado a ideia dessa aula é isso é te provocar provocar sua criatividade pra você começar quer começar repetindo essas repete quer fazer as outras aulas risoto faz mais algumas pega bem a mão do risoto e aí começa a criar os seus eu tenho certeza que esse mundo vai te encantar bons pratos muito obrigado um beijo até a próxima aula